Música Se você também é mãe, sabe da dificuldade em perder os quilos adquiridos durante a gestação. Bem diferente daquilo que a mídia nos passa onde as celebridades aparecem lindas e magras logo após o passe. De acordo com a doutora Marcela, da clínica médica Boris, o papel do neutrólogo é muito importante em qualquer período da vida da mulher. Antes, durante e no pós-gestação também. Antes, é possível averiguar eventuais carências nutricionais e ajustá-las para preparar o corpo da mulher para a transformação que ela vai sofrer. Durante, acompanhado o ganho do peso necessário e sem exageros, para que a gestação seja tranquila e sem complicações. Além de suplementar a gestante de acordo com os avanços da ciência para a nova geração. Finalmente, no pós-parto, é realizado todo um trabalho para retorno do organismo da mulher ao fisiológico, desde o retorno uterino, a lactação, suplementação e o peso habitual. É um período difícil para a mulher que está em adaptação a uma nova rotina, em casa com tempo ocioso, vivendo uma vida de inseguranças e mudanças que podem deixá-la bem ansiosa ou até mesmo em um quadro de depressão. Muitas de nós passam por isso e não é vergonha nenhuma procurar ajuda de quem entende do assunto. Resumindo, invista na sua saúde. Mães saudáveis geram filhos saudáveis. Até a próxima!